DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão E aí DJ Pierre, manda uma braba cuzão É uma brincadeira, isso aqui é o nosso estilo de vida, a gente tá assim, a gente vive assim Eu não quero mais saber de depressão e de coisas pra baixo no rock e roll hoje em dia Eu vou sentar com a xereca devagar, bota, 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 bota sem parar Eu vou sentar com a xereca devagar, bota, bota, bota de trem vem me machucar, bota, 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 eu vou sentar Eu vou sentar Vota, vota, vota Vota, 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 v Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Quer lançar métrica novidade? Acerta aí, só bailão!